Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, telespectador acompanha imagens do nosso Motolink, do nosso Raul Macuciama. Estamos no final da avenida Conte Bittencourt, em que mais um trabalhador perde a sua vida de maneira muito drástica, brusca. Raul Macuciama. Firmativo Marconi, corpo de bombeiros no local, a empresa também responsável pela energia se encontra no local. É uma situação que está fazendo com que todos fiquem se perguntando porquê, né? Funcionários estão fazendo uma manutenção de cabos na parte baixa do poste e, infelizmente, um deles sofreu, aparentemente, uma forte descarga elétrica e perdeu a sua vida. Doutor Esdre Santos, não é comum a pessoa subir no poste e acabar morrendo eletrocutada? É verdade. Aparentemente, esse trabalhador está equipado com o equipamento necessário para o seu trabalho. Contudo, devido a essa morte, assim, de forma tão abrupta, a perícia deve fazer uma investigação profunda para ver por que esse poste está energizado ou algum cabo de alta tensão, de repente, da energiza solto, né? Que veio causar essa fatalidade, infelizmente. O telespectador, então, acompanha toda a movimentação do nosso Raul Makussiama. Infelizmente, morre um trabalhador eletrocutado. Ele estava realizando, prestando um serviço de uma terceirizada e, de repente, uma descarga elétrica confirmada pelo nosso Motolink tirou a vida desse trabalhador. Vamos direto do local com maiores informações com o Raul Makussiama. Afirmativo, Marconi. Bastantes pessoas acompanhando a movimentação aqui. O Corpo de Bombeiros já fez o isolamento do local. A energia foi cortada e as atitudes agora são em relação a tirar esse trabalhador, esse jovem trabalhador. Marconi, que é um jovem trabalhador, eu conversei com alguns colegas de trabalho desse jovem que, infelizmente, faleceu aqui nesse momento. E era uma pessoa jovem, dedicada e estava cumprida com seus deveres, buscando realizar seus sonhos de maneira honesta, né? Mas, infelizmente, foi pego por essa situação que, ao meu ver, é uma situação incomum envolvendo descarga elétrica com profissionais que trabalham nesses postes. Nós vemos várias imagens ao longo dos dias e meses de pessoas trabalhando e não tivemos até o dia de hoje uma situação como essa. Lembramos ao telespectador Raul Makussiama que não é recomendado, quando está chovendo, que se mexa em poste. Os trabalhadores, normalmente, esperam a chuva parar a fim de que possam exercer essa função, que é uma situação de periculosidade. A gente sabe que envolve perigo, né? Em termos dessa atividade, tanto é que, normalmente, os funcionários recebem a insalubridade e, infelizmente, a gente vê um trabalhador que, de forma inexplicável, entre aspas, né? Porque, como bem disse o doutor Esdras, a perícia vai apurar a responsabilidade. Raul Makussiama, e você vem acompanhando a troca de postes na cidade de Nova Friburgo. Inclusive, a gente fez uma reportagem próximo ao Caltre Clube e que um poste estava numa situação lamentável. Ou seja, se visivelmente a gente percebe essa situação em que o poste estava escorado com uma madeira. E eu lembro que, inclusive, alguns transeuntes falavam, criticavam a atitude omissa da Energiza, que a perícia vai apurar esse caso a fim de desvendar a responsabilidade. Mas tudo leva a crer, Raul Makussiama, que essa responsabilidade deve atingir a concessionária de energia elétrica, que é responsável pela transmissão. De qualquer forma, a concessionária tem o espaço na emissora a fim de falar o que ocorreu, Raul Makussiama. Affirmativo, Marconi. Em relação àquelas situações que você colocou a princípio, no que diz respeito à chegada do bairro de Olaria Porosimo ao Caltre, depois da matéria da Nova TV, o poste foi trocado e colocaram até uma cabiação nova naquela extensão da avenida. No que diz respeito aos postes de metal que estão sendo instalados, a Nova TV buscou informações juntos a essa empresa terceirizada, que é de Minas Gerais, e os mesmos explicaram que esses postes, mesmo sendo de metal, têm um isolamento. E isso já dá uma certa segurança aos munícipes e aos turistas que vêm à Nova Frigô. O importante é que haja sempre essa transparência das prestadoras de serviço, Marconi, explicando as atitudes que foram tomadas, e em situações como essa também, porque isso envolve não só famílias dessas pessoas que passam por situações como essa, mas também toda a cidade e um grande número de empresas que prestam serviço aqui no município. E aquelas que possam, por ventura, vir no futuro prestar serviço em Nova Frigô, tenham como segurança toda essa demonstração de transparência. E a perícia também vai apurar se realmente foi uma descarga elétrica ou se foi um infarto, mas tudo leva a crer que esse homem morreu eletrocutado. O IML, a autópsia, vai desvendar, doutor Wesley. É verdade. Nada como uma perícia para poder realmente dar uma posição clara e concreta ao caso. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14, que Deus possa dar força à família desse trabalhador a fim de superar esse momento difícil. Lembramos que o nosso telefone é o 2522-958, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Frigô. Nova TV é a nossa voz à TV.